No vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o cargo de agente administrativo da Polícia Federal. Se você está interessado em saber quanto ganha os requisitos, se tem porte de arma, se vai para a operação e muito mais, fica até o final desse vídeo. Eu sou o Claudimar Pedrosa, eu sou policial civil e aqui no canal eu falo sobre o concurso público das carreiras policiais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal para não perder os vídeos que eu publico diariamente. Na semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o pedido que a Polícia Federal fez para um novo concurso e entre os pedidos há vagas para cargos administrativos. E um dos cargos administrativos que a gente tem é o de agente administrativo da Polícia Federal, cargo que eu vou falar agora. Afinal de contas, o que é um agente administrativo da Polícia Federal e o que ele faz? O cargo de agente administrativo é destinado à função meio da Polícia Federal. Ela dá suporte e auxilia à função fim, que é de investigação e operações policiais. A atividade meio dos agentes administrativos são as atividades que dão suporte aos recursos humanos, parte administrativa de organização da Polícia Federal, atendimento de parte administrativa ao público e entre outras funções que são inerentes à parte administrativa e não à parte operacional da Polícia Federal. Muitas pessoas perguntam se quem passa nesse concurso vai portar armas e participar de operações. E a resposta é não. O agente administrativo da Polícia Federal não participa de operações, não prende pessoas e não tem porte de arma funcional. Quais as atribuições do cargo? Vou colocar na tela para vocês verem, igual está lá no edital, no último edital do concurso de agente administrativo da Polícia Federal. Existem algumas atribuições que são teóricas, vou deixar na tela aí, depois se eu passar muito rápido, você pode voltar, pode pausar o vídeo para dar uma lida com calma aí de como estão essas atribuições lá no edital. Então, basicamente, eu vou explicar um pouco com exemplos daqui a pouquinho, mas basicamente ele trata aí de resolução de problemas complexos na parte administrativa, planejamento e auxílio na parte de projetos, toda a parte administrativa, supervisão de líderes também na parte administrativa e chefia de algumas secretarias. Agora, exemplos práticos do dia a dia. A emissão de passaporte passa por agentes administrativos, por exemplo, o controle de toda a parte de recursos humanos passa pelos agentes administrativos. Quando há alguma demanda dos policiais, dos agentes, dos delegados, enfim, os outros cargos ali de atividade fim, eles passam por agentes administrativos com toda a parte de recursos humanos. Então, se tiver alguma questão ali de juntar alguma coisa na pasta ou na folha funcional, os agentes administrativos tratam e coordenam essa parte. Agora, fazendo o comparativo com a polícia civil de alguns estados, muitos estados, se eu não me engano, a maioria deles, no Rio de Janeiro, por exemplo, também, não há cargo administrativo que tenha essa função aí dos agentes administrativos da Polícia Federal. Infelizmente, não temos. E essas funções, elas são exercidas por policiais civis que deveriam estar investigando crimes, trabalhando inquéritos, fazendo operações e acabam, no final das contas, atuando em setores, em partes administrativas quando deveriam estar na atividade fim. Então, falta esse cargo de agente administrativo para muitos estados. Iria suprir uma demanda que hoje ela é exercida por policiais. A remuneração aproximada atualmente para esse cargo é de R$ 4.700. Acredito que possa alterar um pouco aí, mas foi a remuneração mais atualizada que eu consegui alcançar nesse momento agora, em 2024. E o único requisito para esse cargo é de ensino médio completo. Não existe exigência de CNH, não existe teste de aptidão física nesse concurso e não tem limite de idade. O último concurso para o cargo de agente administrativo aconteceu em 2013. A banca organizadora foi a CESP, atualmente chamada de SEBRASP, e o concurso foi regionalizado. Então, o candidato, no momento da inscrição do concurso, tinha que escolher para qual estado estava concorrendo. Isso é bom porque você não precisa, obrigatoriamente, se deslocar para um outro local longe do local que você mora. E como a sede da Polícia Federal funciona lá no Distrito Federal, a maioria das vagas foram destinadas para lá. E os outros estados aí tiveram as suas demandas proporcionais. Então, não sabemos se num próximo concurso essas vagas também serão regionalizadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da prova, da prova aí de 2013, edital de 2013. A prova foi em 2014, né? Como que funcionou esse concurso com relação à sua estrutura? A prova contou com um total de 120 questões, 50 questões de conhecimentos básicos, 70 questões de conhecimentos específicos. Não teve redação nessa prova, não teve prova discursiva. Vou falar agora das disciplinas que foram cobradas nessa prova. Colocando na tela para vocês verem aí, as questões de conhecimentos básicos, que foram 50, contaram com as questões aí de língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, atualidades, direito administrativo e direito constitucional. Já as questões de conhecimentos específicos contaram com as questões aí de noções de administração financeira e orçamentária, noções de gestão de pessoas nas organizações, noções de administração de recursos materiais, noções de arquivologia e legislação aplicada à Polícia Federal. Daqui a pouco eu vou falar sobre a organização que você precisa para começar a estudar e vou dar dica também de material para você começar a estudar. E se você está gostando desse vídeo, eu preciso te pedir para deixar o like nesse vídeo. Atualmente o YouTube reconhece muito bem duas métricas, o like no vídeo e o comentário. Então no final do vídeo você vai ter a oportunidade de comentar no vídeo e deixar a sua dúvida. Agora, a única coisa que eu vou te pedir é deixar o seu like aí e me ajuda. Vale a pena ser um agente administrativo da Polícia Federal? Se você está buscando uma estabilidade sem os riscos das operações policiais, esse pode ser um ótimo cargo para você. Se você pretende ou almeja um cargo policial, esse pode ser um trampolim para um próximo passo que você vai dar à frente. Agora, o fato é, a Polícia Federal é uma ótima e excelente instituição para você trabalhar como servidor público aí. Então se você almeja um cargo policial, essa pode ser a porta de entrada. Agora, quem pretende ser policial, esse cargo, ele não é um cargo policial. Ele é um cargo de natureza administrativa. Não tem porte de arma, não participa de operação. Então existem prós e contras. Com relação ao porte de arma, apesar de você não ter porte de arma funcional, há a possibilidade de você tirar o porte de arma na função que você exerce como agente administrativo. Não sei como isso funciona na prática, mas o fato é, quem autoriza o porte para cidadão comum aí que não seja policial é a Polícia Federal. Então pode ser que seja mais fácil você conseguir o seu porte de arma não sendo funcional, estando num cargo desse. Não posso confirmar porque eu não conheço ninguém que seja agente administrativo de Polícia Federal para me falar isso. Outro ponto positivo para esse cargo é a exigência. Então qualquer pessoa que tenha apenas ensino médio consegue comprovar os requisitos mínimos para ingressar nesse cargo. Não precisa de CNH, não há limite de idade, não precisa fazer teste de esforço, teste de aptidão física. Então os requisitos aí são muito simples para você ingressar. Mas não se engane, o pessoal estuda bastante para conseguir passar num cargo desse. E outra coisa também que eu sempre recomendo para quem deseja as carreiras policiais é fazer um tecnólogo. Então apesar de esse concurso não exigir ensino superior, a minha recomendação para você que almeja um cargo policial é fazer um tecnólogo. Então eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre esse tema. Eu vou deixar um card aqui em cima para te falar sobre qual o melhor tecnólogo para quem deseja seguir nas carreiras policiais. Então assiste esse vídeo que ele ficou bem completo. Agora, como começar a sua preparação nas carreiras policiais? Você precisa de um mínimo de organização para começar a estudar. E esse é o primeiro passo, se organizar para começar a estudar. E eu fiz um vídeo falando em nove passos como você faz para começar a se organizar e começar a estudar imediatamente. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui uma das minhas sugestões. É justamente esse vídeo em que eu mostro com nove passos como você se organizar para começar a estudar. Então no final desse vídeo aqui, quando chegar lá, você vai clicar em um dos cards que vai ser justamente esse que vai te direcionar para a sua organização para começar a estudar. E outra coisa que você precisa para começar a estudar é um bom material. Na descrição desse vídeo aqui, eu vou te deixar um link para o material que eu indico lá do Grand Cursos. Há um curso específico para esse cargo de agente administrativo de Polícia Federal. Então você tem duas opções, comprar o curso avulso ou fazer a sua assinatura na plataforma. Comprando o curso avulso, você só tem acesso àquele material ali. Se você quiser estudar para um outro concurso depois, você tem que comprar um novo material para aquele cargo específico. O que eu te recomendo? Faça a assinatura. Com a assinatura, você tem acesso a toda a plataforma e todos os cursos que possuem na plataforma. Obviamente que você não vai usar toda a plataforma porque você está focado nas carreiras policiais. Só que é muito comum você começar a estudar para um cargo e no meio do caminho ali tem um outro cargo com uma matéria ou duas matérias a mais que você também quer estudar. E às vezes para você acrescentar esse novo conteúdo, você precisaria de assinar um novo material. A assinatura fica muito mais barata e hoje em dia o custo é muito baixíssimo. No link que eu vou deixar aí, você vai encontrar o melhor preço possível para fazer a sua assinatura. Então, recomendo demais você fazer a assinatura para ter o melhor material possível para a sua preparação. Você vai juntar aquele vídeo sobre a organização dos estudos com esse material que eu vou te indicar e aí é sucesso garantido. Só vai depender de você. Agora, se você assistiu até aqui e ficou com alguma dúvida ou quer deixar o seu comentário, você merece a minha atenção especial. Se você chegou até aqui, anote o código aí. Microfone, faça um comentário ou mande a sua pergunta e coloque no meio do seu comentário ou da sua pergunta a palavra microfone. Assim eu saberei que você chegou até o final do vídeo e quem chega até o final do vídeo merece a minha atenção especial. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.